Bom dia, gente! Aqui são quase duas horas da tarde e eu tô indo encontrar a Kelly no mall pra tomar café da manhã. E aí, você tem cabimento? Duas horas da tarde? Será que a gente vai encontrar um lugar pra tomar café? Espero que sim! Mas assim, meu show termina às duas da manhã até eu chegar no meu quarto, duas e meia até eu comer alguma coisa tomar um banho, descansar falar com mãe, com namorado com amiga com escola enfim, até eu falar com todo mundo eu vou dormir cinco, seis horas da manhã acordo em torno de meio dia ou uma hora então meu café da manhã é sempre esse horário doido né? E eu vou mostrar um pouquinho do caminho do mall pra vocês estou aqui no táxi indo pro City Center encontrar a dona Kelly vou mostrar pra vocês um pouquinho do caminho gente, acabamos de quase ter um acidente vocês conseguiram captar o momento pena que tava do outro lado quase que a gente bateu na bundinha numa caminhonete ai que fome galera aqui tá marcando no carro 44 graus super calor ali tá o mall acho que agora vai dar pra enxergar aqui ó aqui ó olha aqui a alveira 500 de tipo final dê oi pro Brasil oi oi mas onde eu tô ai eu vou ser sincera nesse calor andar de metrô é meio complicado mas onde eu tô também é mais difícil porque eu tô no meio de duas estações que é Burdubai e Udmeba então é muito difícil pra mim chegar em uma teria que caminhar bastante então pra mim metrô nem pensar e eu vou ser bem sincera eu já tô com uma preguiça natural de metrô ainda quando é longe assim prefiro pegar um táxi tá muito quente e insuportável 40, 44 graus fica a minha entrada é do mall então eu vou desligar e ligo pra vocês um pouquinho lá dentro quando encontrar a quente tá bom? até mais eu tô entrando no mall e será que a Kelly já vai aqui? eu acho que ela vai me deixar esperando ela marcou comigo nessa loja de brinquedos que é na entrada e isso aqui seria o desatino dos meus afiliares gente, olha esse linho olha que legal olha que legal esse linho é muito quente assim é muito mas fica divertido olha só muito legal muito legal essa loja aqui ia ser o desatino dos meus afiliados olha que legal não enquanto a dona Kelly não vem a gente vai fazendo um minuto pelo mall que peixinho que é esse? que peixinho que é esse? que peixinho que é esse? olha a forma esse aqui não é filetinho é louco por esse bolinho que peixinho que peixinho que peixinho que peixinho bunlar tem que beber 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 olha gente que foi bonito ai essa é a Ariel minha filhada louca por essa sereia toda sereia sereia e sereia Hum, que brilhante gigante! Bom gente, vamos ver se a gente chega. Estamos chegando aqui e descobrimos que o voo provavelmente ainda sirva um café da manhã para a gente. Então estamos chegando aqui nesse restaurante maravilhoso. Vamos tentar a missão do café da manhã a essa hora. Já que provavelmente seja o único lugar que ainda vai servir um possível café da manhã, né? Vamos no balcão de informações. A gente pergunta, por favor, em que lugar que nós poderíamos tomar um café da manhã? Mas, mam, está quase na hora do jantar. A gente ainda tem que ouvir isso. Mas nós acordamos há pouco tempo atrás e as pessoas tomaram um café da manhã. Gente, nos negaram um café da manhã. Um omelete. Nos negaram um omelete. Então é o seguinte, a Priscila, nervosinha, já falou, não quero ficar aqui. Aí a Kelly, sério? Eu falei, sim, não quero ficar aqui. Meninas, a Maren faz bem, vocês lembram o que que é isso? Ela ensinou pra vocês o que que é isso. Repira fundo. Mas eu não quero ficar aqui. Não. Enfim, vamos à caça do Silvão. Vamos procurar um omelete pra Priscila. Tchau. Gente, estamos... Estamos à caça. E café da manhã. A gente foi chegar na hora do jantar. Não, assim, o treino daqui é uma hora e meia. É. Vamos ter que achar agora. Se a gente não achar no próximo, a gente vai ter que comer um sanduíche mesmo. Bom... A gente pede pra colocar um ovo no club. Ai, meu Deus. Vamos continuar a função da procura. Encontramos! Gente! Dá uma olhada. Ó, tem um omelete. Olha como ser birrenta, às vezes, dá certo. Adorei esse café. Esse café é maravilhoso. Onde é que tá o nome? Peraí, como é que vê o nome do café? É... Corluchos. Corluchos. Aqui, ó. Existe uma diferença enorme entre ser... O que que tu falou? Birrenta. Corluchos. Birrenta. E ser persistente. Viu? Persistir. Achamos nosso café da manhã que ele pô não tá com nada, gente. Pô! Não, 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 não. Jamais cuspa no prato que você comeu, entendeu? Porque eu adoro. Ah, e tem um macarrão, uma salada maravilhosa. A salada tem de mara. Mas assim, o café da manhã é aqui mesmo, ó. No... Carluchos. Eu adoro. Amor, é assim que se fala. Tô aprendendo italiano com ele, entendeu? Vou ter que pedir pra ele ser a Bruna. Certa. Café da manhã. Vamos pedir aqui, então, gente. Mua! 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 uma sentida na fila dá uma sentida isso aqui é a fila do táxi ó a gente não ver o outro lado é não vou mostrar né porque uma pessoa bem na frente acho que ela não vai ficar muito feliz então assim gente a fila do táxi está imensa e a gente está aqui esperando faz uns quantos minutos e faz uns 15 minutos esperamos estamos atrasados para o treino mas tudo bem então tá e aí E a equipe com um nome E a me dizer que ele não é Segui aqui E eu acho que eu acho Vuélik E você acha Vuélik E você acha Vuélik E você acha Vuélik E você acha Vuélik Amém Amém Amém